Olá amigo mecânico, este é O Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para as fabricantes de autopeças, para as montadoras, para os nossos consultores técnicos e estas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar sua dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande para redacal.com.br. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal O Mecânico. E mais uma vez estamos com o professor Fernando Landufo, ele que é o nosso consultor técnico e também professor de engenharia da faculdade FMU. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. É sempre um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Hoje, dúvidas sobre lubrificação. Vamos à primeira dúvida de hoje. Sérgio Luiz Lima Barreto pergunta. Fiz curso de direção defensiva e econômica e nunca ouvi falar de óleo de 5 mil, de 10 mil. Aprendi que 5W30 quer dizer 5, temperatura ambiente mínima, W, o inter e temperatura externa máxima seria o 30, ou seja, seria para climas entre essas temperaturas, o óleo. Onde está especificado que o óleo é para certa quilometragem? Eu entendo que os óleos são para 10 mil, em circunstâncias normais, nas de uso intensivo, como congestionamento, tenho que trocar com a metade do tempo. Existem alguns conceitos que precisam ser resolvidos aqui, né professor? Sim, vamos dividir a resposta em partes. Primeiro, com relação à especificação do lubrificante. O 5W não significa temperatura de 5 graus. Significa que este lubrificante, quando ensaiado a temperaturas normalizadas, são temperaturas baixas, normalizadas, se comportou como um lubrificante 5W, de acordo com a escala SAE. Não quer dizer absolutamente que a temperatura mínima dele é 5 graus Celsius. Muito pelo contrário. A norma STM, que regulamenta esses testes, especifica temperaturas bem mais baixas do que 5 graus para a medição da viscosidade. Já com relação ao 30, significa que este lubrificante, quando ensaiado a 100 graus Celsius, como determina a norma ASTM, se comportou como um SAE 30. E se ele estiver em dúvida sobre onde encontrar a quilometragem de óleo, é uma informação que está em qualquer manual de veículo. São raros os manuais de veículo que não estipulam o tipo ou o período de troca de óleo. E no caso aqui do uso severo, isso realmente tem que ser observado. Muito condicionamento, corta-se pela metade por precaução, né? A pergunta do leitor é muito pertinente, porque vende-se no mercado a ideia de que existem óleos para quilometragens específicas. Isso não existe de forma absoluta. Quem define o período de troca do lubrificante do motor é o fabricante do veículo. Seja para condições normais, seja para condições severas, onde, via de regra, o período é cortado pela metade. E também, a gente tem que observar que não é só a viscosidade que importa na hora de escolher um óleo, né? Tem que seguir também padrão de montadora, classificação API, classificação e o saque, se for pedido, dentre outras. Exatamente. Existem também as classificações de serviço e as aprovações de montadora, coisa que pouca gente observa. Rafael Freitas, poderia explicar melhor por que, se usar óleo com viscosidade inferior à recomendada, pode causar falta de lubrificação nas peças móveis? Entendo que o exemplo seria se o veículo recomenda um óleo com a viscosidade 15W40 semisintético e eu usar um óleo 5W30 sintético, o motor não terá lubrificação. Isso é procede, professor? A dúvida do leitor tem procedência, sim. Para que haja lubrificação dinâmica, o lubrificante tem que permanecer dentro da folga entre mancal e eixo. Quando esta folga é projetada, estima-se uma determinada viscosidade do lubrificante. Se eu utilizar um lubrificante de menor viscosidade, o que pode acontecer? Ele escapa de dentro da folga e a lubrificação dinâmica cessa, passando a limítrofe ou até mesmo a trito seco. Por isso que nem sempre uma atualização da viscosidade que você coloca um óleo... Ah, por exemplo, seu carro é 15W40, você coloca um óleo 0W20, você pode estar criando um grande problema, né? Porque o 0W20 é muito mais fino. Pode sim, mas isso vai ocorrer em altas temperaturas. Nas baixas temperaturas, no nosso caso de país tropical, 5W, 10W não vai alterar absolutamente nada. Tiago Luiz, um Gol G5, após a troca de tuchos, passou a acender a luz de óleo em baixa rotação. Fiz a troca do comando, balancins, filtro de combustível, bomba de combustível, pescador, mas continua. Uns dizem que pode ser a cebolinha. Confere, professor, pode ser a cebolinha? Confere, sim. Pode ser um problema do sensor de pressão, mas também pode ser um problema de lubrificante. Com que lubrificante foi abastecido esse cárter? Aquele recomendado pela montadora? Os motores Volkswagen são muito sensíveis à estabilidade de viscosidade de lubrificante. Toma cuidado com isso. Existem várias determinações que nós estamos pesquisando com relação a esses motores Volkswagen que são derivados da família EA111 e num próximo programa nós vamos trazer essa informação para vocês para saber o que é compatível com o que, porque a recomendação muda ali por volta de 2014, da 50200 para 5088. Estamos pesquisando e já já, nos próximos programas, a gente traz isso para vocês. Vamos à última dúvida de hoje, do João Ribeiro. Onde devo descartar os filtros de óleo e de combustíveis? Procure a entidade ambiental do seu estado. Cada estado tem uma entidade ambiental diferente que tem um regulamento diferente. Mas, a princípio, você tem que pagar uma taxa, chamada CADRE, para que uma empresa especializada recolha esse material e faça o descarte apropriado. Beleza! Mas eu gostaria de lembrar ao amigo mecânico que, se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. O Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina com o atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem um carro aí parado na oficina esperando saber qual torque adequado daquele parafuso ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E, por enquanto, é só, amigo mecânico. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho